Fala aí pessoal, beleza, EZ aqui galera, bom pessoal, no vídeo de hoje vou ensinando a vocês como desativar o seu Windows Defend, o seu Windows 8, serve também para o Windows 10, que é muito simples, não tem muita complicação, muita gente quebra a cabeça, é uma coisa muito simples, é muito simples, é muito simples, é uma dificuldade enorme, eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir a tela aqui, vamos lá então, calma aí, deixa eu eliminar, calma aí, deixa eu, pronto, bom galera, o que você vai fazer aqui primeiro, você pode vir por aqui, você passa o seu mouse aqui em volta, vai abrir essa caixinha de pesquisa, aí você pode estar pesquisando aqui, Windows Defend, ou você pode clicar aqui ó, aqui no cantinho, tá vendo, já tá aqui ó, o símbolozinho do Windows tá, do Windows 8 aí, ficou aqui galera, olha o que você vai fazer, você vai vir aqui ó, você vai vir aqui ó, em pesquisar, muito simples, o que você vai escrever, vai escrever aqui, o Windows, tá vendo, aqui vai estar aqui embaixo já, o Windows Defend, fica em cima, beleza, aqui vai estar aqui ó, página inicial, tá galera, é o antivírus aí do Windows, cara, pra mim galera, é um dos melhores Windows, o Windows 8, o Windows 10, cara, já vem com o antivírus, não tem aquela dor de cabeça assim, olha lá, aqueles programazinhas chatos aí, que não protegem nada do computador, esses antivírus aqui, que já vem na própria plataforma do Windows, cara, é a melhor que tem, tá, bom, aqui galera, eu vou dar uma explicação, tá, aqui é, o meu tá aqui verde, tá, protegido tudo certinho, tá, aí, tá vendo, tem algumas informações aqui, ó, você pode estar dando uma verificação, verificar aqui, tá, tem um Windows, se ele tá com vírus ou tudo mais, tá galera, eu vou dar um exemplo aqui, tá, você pode verificar rápido, completo, tá galera, aí vai demorar um pouquinho mais, é, personalizado, beleza, aqui ó, aqui galera, é atualizações, tá, é, é, enquanto foi a última atualização, tem o Windows, o último antivírus, tá, tem o meu, fez, que foi ontem, né, hoje é 24, aqui ó, definições atualizadas pela última vez, tá, aqui, certinho, que eu tô atualizado, tá galera, aqui em histórico, tá galera, vou explicar bem detalhado aqui pra vocês, pra vocês poderem entender, tá, aqui, tá, aqui é a exibição de, detect, detectada por, como potencial, prejudicial, ou seja, que é um vírus, entendeu galera, aí ele joga aqui em quarentena até, né, aí que ele joga em quarentena, se ele detectar algum vírus, às vezes, às vezes, o seu programa pode estar, do seu computador que você falou, pode estar, é, pode entender como vírus, você pode estar vindo aqui, desativando, é, desativando ele, tá, ficar aqui nos direções, detalhes, só que, depois, tá vendo, aqui, se ele, detectar algum vírus, galera, vai aparecer aqui embaixo, tá vendo, olha o que acontece, quando aparecer um vírus, se tiver um vírus aqui, aí vai ter a tua opção aqui, ó, remover, remover, remover tudo, tá vendo, se tiver mais de um vírus aqui, tá, aqui, vai estar aqui, ó, é, remover, aqui tem duas opções, tá, remover tudo, se tiver mais de um vírus, entendeu, assim, tem aquela opção de ficar, ir um por um, ou você pode, restaurar, galera, por exemplo, o seu antivírus identificou algum programa aí, por exemplo, assim, é, o OBS, ou um programa, assim, de drive, drive boost, ND, com vírus, você pode selecionar ele aqui, tá, tá, restaurando, tá, galera, no meu caso, aqui, não tem nenhum, porque você está totalmente protegido de vírus, tá, galera, beleza, aí tem outras opções aqui, tá, aqui não tem tanta, tanta importância, tá, é, mais aqui, item de quarentena, que mostra mais aonde está o vírus, tá, galera, aqui em configuração, galera, o que você vai fazer, aqui, tá, o, o seguinte, onde você vai desativar o seu, o antivírus, tá, ó, você pode desativar ele aqui, salvar, tá, galera, por exemplo, você ativando, às vezes, você quer instalar um programa, tá, aí o antivírus está bloqueando esse programa, tá, às vezes, ele identifica com o vírus, às vezes, não é vírus, tá, galera, é, o próprio antivírus que bloqueia o programa, eu já sofri bastante com isso, às vezes, aí eu venho aqui, bloqueio, ativo ele rapidinho, tá, aí quando eu instalo o programa, eu venho aqui e ativo ele novamente, tá, tá vendo, aqui, tá, aqui, ó, status do computador, tá, tá, em risco, tá, galera, aí depois daqui, ó, depois que você ter instalado o programa aqui, ele identificou como vírus, você só vem aqui, ó, ativou, então, salvar, beleza, aí ele vai estar aqui, ó, status protegido, aí ele volta a proteger de novo o seu antivírus, tá, galera, beleza, qualquer coisa aqui, galera, em página inicial, eu recomendo você fazer pelo menos isso aqui, ó, a cada três dias, entendeu, pra ver se ele pega algum vírus aí, alguma coisa que tá, entendeu, no seu navegador e tudo mais, ele pega tudo, galera, não tem como, assim, é um dos melhores antivírus aí, até, do Windows 8, e é isso aí, tá, galera, é, uma explicação bem simples aqui, né, é, falando cada ponto aqui do, do ZDF, né, como ele funciona e tudo mais, beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá, galera, e se te ajudou, tá, deixa o like aí, valeu!